Testando, um, dois, três, testando... E aí manhacos por corrida! Eu sou o Marcel Agari, vai começar mais um programa Mania de Corrida! Roda a vinheta! E no programa de hoje, vamos falar sobre... São Silvestre! As inscrições estão abertas! Ah Marcel, tá muito caro, 160 reais, meu, São Silvestre, inscrição Acho que foi uma de pipoca Pera! Muita gente vai correr a sua primeira São Silvestre esse ano, não é verdade? É sim E assim, não manjo das dicas técnicas Mas já correi duas São Silvestre e posso falar algumas coisas Faz o mesmo A primeira dica que eu dou é se você realmente está afim de correr a São Silvestre Paga a inscrição Eu sei, 160 reais não tá fácil, não tá fácil Mas você vai se arrepender se você for de pipoca Junta aí uma graninha e paga Porque depois quando você terminar, você vai de pipoca Aí você vai chegar lá e vai ver essas medalhas Maravilhosa É uma puta lembra Ah, então acho que eu vou pagar Marcelo Espero que eu não me arrependa Se você é aqueles caras que se preocupa bastante com o seu tempo De fazer um negócio muito rápido Esquece, São Silvestre não dá pra você marcar o tempo Na verdade dá, mas é tanta gente Tanta gente você não consegue correr, não dá É muita gente E aí se você for encanado com o tempo, você vai acabar ficando bravo Vai desencanado, vai pra curtir a corrida Curte a prova, bagunça, o auê, a festa Que você vai sair muito mais feliz lá da São Silvestre Essa foi a única corrida que eu fui Que tem torcido o percurso todo Desde a largada até o final tem gente lá na rua Corre japonês gato É uma loucura, São Silvestre Entra nesse clima Interage com a galera É, você vai passando assim nas beiras das calçadas Tem maior galera, o pessoal bateu nas mãos É muito louco isso aí Só tem nação Silvestre Eu costumo correr sempre ouvindo música Na minha primeira São Silvestre eu fui ouvindo música Mas na segunda que eu fui Fui sem nada Fui curtindo, fui ouvindo a guitarra O povo louco, os personagens Pô, é muito louca essa corrida É muito divertida Se você corre por diversão Você vai se apaixonar pela São Silvestre Nota aí, pode anotar Senão reclama aí depois comigo, tá bom? Marcelo, não quero ir na São Silvestre Falou que a brigadeira é muito ruim de subir Eu vou mentir pra vocês se eu disser Que eu nunca tive medo da Brigadeira Mas vou falar um negócio Ela tem muito mais fama do que ela é realmente A primeira vez que eu bati de frente com a Brigadeira E aquele mundaréu de gente Subindo e tal Deu aquele frio na barriga Mas como eu disse, como é uma corrida tão festiva Quando chega ali na Brigadeiro É um negócio de desfoda Puta, falta só um pouco Você nem percebe a subida Aí você sobe cantando com a galera Tem um povo que fica xingando a ladeira Chupa Brigadeiro Subi você Hahahaha É uma parte onde a galera se emociona Os amigos correm abraçados Quando você vai ver Já terminou a Brigadeira Você já tá entrando ali na Paulista Aí é só alegria Entra no clima da prova Que você nem vai sentir a Brigadeira Ação Silvestre é a confraternização Dos maníacos por corrida Ela vai se tornar inesquecível pra você Como foi pra mim duas vezes já E vai ser a terceira esse ano Não vou perder E se você gostou aí do nosso vídeo Deixa o seu like E se você não gostou do vídeo aí meu Compartilhe aí esse vídeo com seus amigos Que vão correr pela primeira vez a Ação Silvestre E não deixe de se inscrever em nossas redes sociais Que tá aí na descrição do vídeo Facebook, Youtube, Facebook Então temos um encontro marcado Dia 31 de dezembro Estaremos lá na Ação Silvestre Espero vocês lá Marçal, quero correr a Ação Silvestre Se eu correr você não pode correr Se você correr eu não posso correr E agora? Vocês vão decidir Se esse vídeo chegar a 300 likes Quem vai correr a Ação Silvestre Dia 31 de dezembro esse ano É a loira Ai gente ajuda aí Põe like aí no Youtube Sai pra lá ué Não vai dar 300 likes Certeza Obrigado aí pela audiência aí Bora correr Oi Não desliga o vídeo ainda não Tem um recado pra dar pra vocês Maniacos pro Corrida Neste final de semana Na sexta e sábado dia Pera aí Então no dia 29 e 30 de julho Estaremos lá na entrega dos kits da City Marathon da ASICS Vai tá lá em um dos estandes Você procura a gente lá Passa lá que vocês vão participar de um sorteio Todo mundo que passar lá é só se inscrever Não precisa comprar nada Vai lá se inscreve Vai concorrer a um sorteio de uma miniatura sua Olha que da hora Olha a minha Tô esperando vocês lá hein Bora lá participar do sorteio Tchau 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 Tchau